Hoje, dia 25 de janeiro, é um dia de festa. É aniversário não só da TV Gazeta, mas da cidade de São Paulo, que completa 464 anos. E festa que é festa, tem que ter comida especial. Por isso, eu vim até o centro de São Paulo conhecer uma lanchonete que faz parte da história dessa cidade. Ela foi inaugurada em 1922 e, desde 1937, serve o sanduíche mais paulistano de todos, o Bauru. Isso aqui era um ponto de encontro dos estudantes do Lago São Francisco. Era um ponto de encontro de jogador de futebol, de radialista, jornalista, artistas, cantores, polícia, malandro. E hoje, como é aniversário de São Paulo, o que me trouxe aqui foi conhecer este sanduíche, que é o sanduíche mais paulistano dos sanduíches, que nasceu aqui. O Bauru nasceu nesse estabelecimento. Me conta essa história. Um estudante de direito do Lago São Francisco, chegou aqui com um dia que ele estava com fome, e ele estava meio inspirado por um folheto que ele havia lido, que dava algumas orientações sobre nutrição. Certo. Falei assim, então, olha, hoje eu vou comer um sanduíche do jeito que manda o livro aqui, com os ingredientes, com vitamina, com proteína, com o seu resultado. Aí ele chegou para o chapéu e falou assim, olha, pega um pão, coloca umas fatias de carne, coloca umas rodelas de tomate e põe um pouco de queijo. E ele começou a comer esse sanduíche. Aí chegaram os amigos e experimentaram o sanduíche dele. Bom, é bom. Me faz um sanduíche, mas eu quero igual esse sanduíche do Bauru. Ah. Ele era originário da cidade de Bauru. Aham. E o apelido dele aqui, na faculdade, era Bauru. Hoje em dia, aqui em São Paulo, as pessoas deram uma modificada nesse Bauru, né? Queijo é tradicional, mas as pessoas usam um pouco essa receita. O Bauru, ele se divulgou muito rapidamente pelo Brasil inteiro. E as pessoas comentavam, ah, o Bauru é carne, queijo e tomate. Como é uma carne especial, é uma carne que é rosbife, é um pouco mais difícil de se fazer, as pessoas começaram a optar por uma carne mais simples, mais fácil de se usar. E no caso era o presunto. A história do Bauru, a divulgação do nome Bauru, foi tão importante para a cidade de São Paulo que a cidade de Bauru se tornou um polo de desenvolvimento da região noroeste lá. Graças a... Graças ao sanduíche e o nome que foi divulgado pelo Brasil inteiro. E você que ficou com água na boca, vamos resolver isso agora. Aí no estúdio, a receita completinha do Bauru pra você. Muito prazer, a gente não trabalhou juntos ainda. Não, né? Primeira vez. Falamos ali rapidinho, mas estamos dividindo a cena agora. Arthur, o que a gente vai fazer? Fazer dois lanches clássicos de São Paulo. Então primeiro, a gente vai começar com o lanche de mortadela do Mercadão. A gente vai começar, desculpa, pelo Bauru. Clássico. Clássico e depois vamos pro lanche de mortadela do Mercadão. Perfeito. Deixa eu lavar as mãos pra te ajudar. Por que que você resolveu trazer pra gente esse lanche? Bom, primeiro é o aniversário de São Paulo, né? Que é muito legal a gente ter esse lanche icônico, clássicos aqui de São Paulo. E quem é de fora, né? Não conhece ou às vezes só come o lanche, não sabe de onde vem, qual a origem dele. Então é legal, a gente viu aí no VT também a nossa mania que tem de comer, né? Acho que não só. A Paulista come não só o lanche, como come pastel de feira. A gente adora comer pastel de feira. A gente gosta dos clássicos da cidade, eu diria. Você quer saber? Eu sou fã. Tem aquela, o que é? Garapa, né? Caldo de cana. Eu sou de garapa. Você sou de garapa também? É, que aí eu não sei como o pessoal chama, por isso que eu fiquei em dúvida. Mas garapa é bem comum também. Um amigo da minha família tinha um sítio e a gente moía lá, passava no... É difícil, né? No manual ou no... Não, era mecânico, mas era um motorzão enorme, né? Que chacoalhava, era pequenininho. E a gente tinha que passar lá, passava duas vezes, porque não podia passar a terceira, que não tinha quase... Isso aí é muito amargo. Ah, era bem legal, era bem divertido. Tem um limite, né? Tem um limite, isso. Bom, vamos aos ingredientes do Bauru clássico. 500 gramas de lagarto, 30 gramas de manteiga, 30 ml de óleo, 20 gramas de sal, 10 gramas de pimenta do reino, 25 gramas de queijo estepe, 25 gramas de queijo prato, 25 gramas de queijo golda, 25 gramas de queijo suíço, 300 ml de água, mais 10 gramas de manteiga, um pepino em conserva, um tomate e dois pães franceses. Isso. Esse é o clássico? Esse é o clássico. Depois a gente dá os ingredientes de mortadela. Sim. Então, ó... Eu não sabia que esse monte de queijo... Você é fã de queijo também, né? Eu sou fã de queijo. Essa queijeira que nem eu. Por isso que faz aquele... Ai, me deu... Aquele creme, que parece um creme de queijo. São vários juntos. São vários. O legal que a gente vai fazer agora é essa receitinha, parece simples, parece bobo, né? Sim. Mas a receita que é o grande segredo desse Bauru é como a gente faz o queijo. Então eu coloquei aqui a água. Quer que eu te ajude? Quer que eu faça alguma coisa? Não, tá bem simples. Eu coloquei a água com um pouquinho de manteiga, tá? Ele só vai deixar derreter. Nós vamos ralar os queijos, tá? Então eu tenho o golda, primeiro eu vou ralar rapidinho. Aí eu vou colocar... Quem quiser colocar, né, outros tipos de queijo pode também, mussarela e tal. Só que lembrando que cada um vai ter uma gordura diferente. Tá. Então eu preciso tomar cuidado na hora de escolher pra não ter uma gordura ou um queijo muito duro, né? Queijo ativo. Isso. E também aconselho a não misturar aquele queijo que já vem ralado, porque afinal ele fica muito seco. Tá. Então sempre comprar um pedaço e ralar. Isso. Comprar um queijo, vamos dizer assim, fresco, não... Aquelas marcas que já vendem em saquinho ralado que não vão ter o resultado igual. E essa combinação de queijos que você tá usando aqui é a receita clássica. Isso, a receita clássica. Tá. Tá. Você já fez com outros queijos? Já. Legal fazer com queijo brie, funciona muito bem, o queijo é um pouco mais caro, né? Mas o resultado também é legal, ele derrete bem também. Gorgonzola não? Gorgonzola não. Ele é muito... Pesado, né? É muito pesado. Cortar só um pedacinho desse aqui, senão ele vai ficar muito... Ai, esse queijo tá lindo, hein? Tá lindo, né? Você quer uma fatiazinha que eu tô vendo, né? Eu vou querer. Adoro queijo. Tá pronto. Adoro queijo. Só ralei tudo aqui. Não sou daquelas que põem queijo em tudo. Posso tirar? Pode. Então, eu vou pôr aqui o queijinho e a gente vai levar lá pra panela. Pra água que já tá aqui com a manteiga. Isso, legal ver. Por isso então que você colocou a manteiga duas vezes, porque usa em dois momentos. Isso. Tá. Então, ó. O que você ia falar? Legal, Rê? O legal é que eu vou colocar ele aqui, só que ele vai derreter rapidinho e vai virar um creme bem rápido. Só com essa água fervendo aqui. Só com a água fervendo, ele já vai derretendo no calor da água. Ou seja, todo o queijo vai ficar aqui dentro. Vai soltar um pouquinho de água, até eu posso descartar essa água, mas ele vai ficar bem cremoso. Já dá pra ver também, né? Já começou. O legal é que essa mistura aqui é 10, viu? Dá pra servir em vários tipos de gancho. Eu ia falar. Você usa isso em outras coisas? Dá pra fazer em carne até. Pode servir em vez de fazer aquele queijo quente na frigideira, que vai gordura e tal. Aqui não vai nada demais, a não ser a água e o queijo, né? Mas, por exemplo, você falou em carne. Aí a gente faz uma carne ou joga por cima ou serve à parte? Pode servir por cima. Pode servir por cima. Eu não sei, eu sou suspeito pra falar de queijo, né? Então, acho que por cima é gostoso. Então, ó. Só misturando aqui, já vai derreter. Eu vou te deixar misturando enquanto eu vou fatirar a carne. Fechou. Pode ser? Por exemplo, se eu fizer um roast beef, jogar esse creme de queijo por cima e servir. Delícia. Isso. A ideia é o que a gente vai fazer aqui, né? Então, mas não pôr no sanduíche. Não, posso pôr em cima. Tá? Bom, o nosso roast beef, a ideia é muito simples também. Lembrando que eu só vou pegar o lagarto, vou passar sal, pimenta, né? Esfregar bem na carne e depois eu vou fritar todos os lados dele na frigideira com óleo, com manteiga, com azeite. Rapidinho, né? Tchutchu, tu dá uma assustada. Isso. Porque a ideia, na verdade, é ele ficar vermelhinho por dentro. Tá vendo? Cadê a câmera? A câmera tá filmando aqui, ó. Olha que bonitinho que ele fica bem no meio. Ele tá suculento, porque ele tá até com caldinho, né? Isso. Eu gosto assim. Lembrando que eu tenho que deixar ele descansar sempre, tá? Se eu cortar logo depois de eu grelhar, ele vai soltar toda a água dele. O pessoal fala às vezes de sangue, sangue... Lembrando que a carne não tem sangue mais aqui, né? É só suco da carne. O sangue já foi embora. Boa. Porque o sangue coagula, né? Então, pra ficar saboroso, espere esfriar e aí vai deixando. Espere esfriar e aí fatia. Isso. Quem quiser até deixar na geladeira, pode. A fatia. Ah, mas eu quero comer ele quentinho. Aí pode esquentar depois. Não tem problema. O roast beef é gostoso de qualquer jeito. Você concorda ou não? Ah, eu sou fã de roast beef. Tanto frio, quanto quentinho. A gente tava conversando aqui atrás das câmeras aqui. Nossa, você tem. A gente também faz um prato com roast beef muito legal. Eu já fiz até no Mulheres aqui uma vez. Ah, é? Que é um roast beef que a gente grelha com mostarda, ketchup e molho inglês. Nossa, é genial. Mostarda, ketchup. Nossa, eu tô encantada com esse... Olha, virou um molho. Virou um cremezão, né? Olha que gostoso. E rapidinho, né? Vamos fazer o lanche? Então, ó. Já? Já. Não? Não, faz. É que eu tô achando tão rápido. Nossa Senhora. Quer que eu enrolo mais um pouco? Não, é que você fica à vontade. Estamos aqui batendo papo, né? Então, ó. Mas olha... Pãozinho. Eu tô com um papelzinho aqui que eu passei no ralador o dedo, mas faz parte. Deixa eu ver. Machucou? Não, não. Tá tudo bem. Mas, ó. Quer uma deide? Não, não precisa. Ó. Vou pôr a carne... Opa. Vou pôr a carnezinha aqui. Desliga aqui ou deixa? Pode desligar, pode desligar. Eu gosto de lanche bem recheado, né? Ah, sem miseria. Eu vou pôr só um pouquinho aqui, só um meio quilo de carne. Olha, mas no mercadão vem bem recheado. Vem bem recheado. Ó, vou pegar uma faquinha, pôr só uma fatia de tomate. Quem quiser servir... Não passou manteiga nada no pão? Não passei nada no pão. Pão, rosbifo, fritado. Isso, quem quiser passar a manteiguinha, dar uma fritadinha antes, pode também, não tem problema. Tá. Tá? Duas fatiazinhas de tomate. Vamos colocar pepino em conserva. Hum. Tá? Isso aqui a gente pode comprar pronto. Quem quiser pode fazer em casa também. A receita é muito simples. É açúcar e vinagre. Nada mais... E água, né? E deixa cozinhar um pouquinho, só pra ele criar esse saborzinho. Mas é tão simples a receita que eu achei besteira a gente fazer aqui. Tá? Você tem razão. Aí a parte mais triste. Nossa. Olha, e fica um pouquinho de água, tá? É normal. Tá. Mas a parte principal dele aqui, vamos tirar o... Isso que eu ia falar. Você falou que pode jogar fora essa água. Isso. Mas não dá pra aproveitar ou não? Joga fora mesmo? Não, tem que jogar fora. Ela acaba sendo um... Um sabor até que é gostoso, tá? Mas ela não tem nada demais. Não vai ter nada... Pode jogar fora sem dó. Isso. Olha que demais que fica. Ai, aí... Aí... Deu nome e sobrenome. O Vítor até me falou assim, poxa, mas o queijo vai derreter no ar? Eu falei, fica tranquilo que você vai ver. Olha... Nós derreteu rápido, eu não vi o tempo, mas derreteu muito rapidinho. Muito rápido. Até puxou, até ficou puxa a puxa o queijo aqui. Ai, gostoso. Então, já temos um lanchinho pronto. Clássico, Paulo. É, e o legal, o clássico, ele é sempre cortado na diagonal. Então, ele sempre corta na diagonal. Pra ele ficar bem bonitinho. Vamos virar aqui, ó. Fazer um... É, são os detalhes, né? Olha que demais que fica. Ó, tá lindo demais. E são os detalhes, né? É isso, é sempre... Deixa eu tirar essa colher daqui que entrou. Ela entrou, né? Ela entrou. O queijo tava tão bom que ela se jogou. Quero ir. Sempre na diagonal. Sempre na diagonal, legal, né? Muito. Sempre, você vê que o queijo fica derretendo, fica uma carne bem suculenta. E o pão é o francês. O francês, sempre. Tá. Tem outro pão que fique bom? Ah, não quero. Aquela ciabata é bem legal, funciona muito bem também. Tá. A ciabata é um pão mais... Tem um miolo grande, né? É isso. Então, eu posso tirar esse excesso de miolo. E também fica legal com esse queijo... O pão vai absorver um pouquinho do queijo. O ciabata? Isso. Porque ele é mais... Ele é um pão mais maçudinho, isso. Então, ele vai absorver, vai ficar bem... A gente fala assim, é feio, até bem molhado ele vai ficar. Mas é gostoso, funciona muito bem. Mas eu ainda sou fã do pão francês. Eu também. Neste sanduíche. Eu gosto de pão francês com manteiga. Nossa. Com margarina, eu gosto de passar margarina. E São Paulo tem um pão francês que a gente não acha em qualquer lugar. Agora a gente vai falar sem medo de errar. Não é? Tem. Tem um pão francês único aqui, né? Não é? Que não tem nada a ver com pão da França. Não, sim, sim. Lá na França não existe pão francês. Exato. O que nós temos, na verdade, é as bengalas, a baguete. E o brasileiro fez um pãozinho pequeno, que parece a baguete. Lembra um pouquinho a baguete, mas é bem diferente, né? Lá, assim como aqui o pão não vai conservante nenhum, ou seja, lá é o pão pro dia. Você compra o pão hoje e consome ele hoje. Manhã de manhã já vai estar um pão duro. Aqui igual, né? O nosso pão francês é igualzinho. Bom, e aí... Eu sei que pão em conhecido é bem gostoso fazer rabanada. E pudim de pão. Pudim de pão, verdade. Bom, vamos fazer então a outra versão com mortadela. Isso, pra gente comer quentinho, né? Passar os ingredientes. Esse é o lanche de mortadela do Mercadão. Dois pães franceses. Trezentos gramas de mortadela fatiada. Mais ou menos doze fatias. Vinte ml de azeite. Cinquenta gramas de queijo prato, que dá mais ou menos em torno de três fatias. Só isso? Só. Só isso? Só. Simples demais, né? Então, a primeira ideia aqui. É que, lógico, a gente conversou, né? Logo que a gente começou, a gente faz a chapa. Tem o tempo, sim. Então, aqui a gente vai ter que fazer na frigideira. Posso tirar esse queijo daqui ou deixa? Pode, pode, pode. Você quer comer esse queijo de qualquer jeito, né, Rita? Não, depois. Vou comer mesmo. Aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Essa fatiazinha aqui, ó. Quando eu vou começando, você vai degustando um pouquinho, pode ser? Pode. Fechou. Então, ó. Lembrando que eles sempre fazem com bastante mortadela. No Mercadão? No Mercadão. Vai mais ou menos de 300 gramas a 350, depende do lugar que você vai. Eu gosto bastante, mas quando eu vou comer no Mercadão, eu gosto de comer a mortadela primeiro, pro lanche ficar um pouquinho menor, porque eu acho que pra morder fica um pouco difícil. Tanto que aqui eu fiz uma versão enorme lá, daquele que tá cru, eu fiz ele enorme e nos outros eu fiz um pouquinho menor, pra gente poder pôr na boca. Então, não adianta nada de ser gigante. Fica desconfortável. E aí você não conseguir encaixar lá na boca. Fica desconfortável, eu concordo. Então, ó. Vamos colocar o azeite. Quer pedir as coisas? Fala que eu vou te passar. Só o azeite, o queijo e a mortadela. Tá. Então, eu pôr o azeite. Não vou pôr muito, tá? Não precisa lavar de azeite. A ideia é só de fritar mesmo, tá? E o grande segredinho também que eu gosto de falar é que ele vai fritar somente um lado e depois ele fecha. Isso você comentou. Aí eu não entendi direito. Como é que é o negócio? Então, vamos fazer com mais gordinho. Eu vou fritar, na verdade, só um lado da mortadela. Tá. Aí eu dobro e ponho aqui. Ou seja, o miolinho dela tá crua. Ah, entendi. Crua não, né? Não foi ali no... Não foi aquecido, não foi frita, vamos dizer assim. Tostadinha no azeite. Então, a ideia... Você coloca tudo isso? Eu coloco tudo isso. Ah, eu achei que fosse uma por uma. Não, então, todas de uma vez só. Eita, agora entendi. Porque o miolinho vai ficar... Ele vai ficar nem gelado, né? Mas ele vai ficar molinho e por fora crocante. E faz uma diferença na hora que a gente morde? Fica bem gostoso. Não sabia que era esse outro. E também não fica tão gordurosa, né? Porque se eu colocar todas elas na gordura, vão ficar todas... Vão absorver a gordura. Sim. Vai ficar um pouquinho mais leve. Já deu, hein? Vamos lá? Acho que já deu. Quase, vai. Pronto. Deixa eu deixar ela fritar um pouquinho. A ideia é só criar, então, aquela camadinha crocante. A gente já fechar, tá? Falando do pão aqui, ó. Nosso põezinhos. Eu gosto sempre de tirar um pouquinho do miolo. Para acomodar melhor o recheio. Isso. Então a gente só pega aqui... Mas no de roast beef, você não fez isso ou fez? Não fiz, porque lá tem pouca... Eu vou deixar o queijo absorver tudo lá, né? Eu quero que o queijo passe para o pão um pouquinho de gosto. No de mortadela... Aqui eu já vou tirar. Tá. Só tirar um pouquinho do miolo. Mas não precisa ser uma coisa assim, né? Comprar aquele pão com muito miolo. Sim. Não tem problema. Então, ó. Acho que começou a fazer barulhete. É. Barulhinha gostoso. E o legal é que a mortadela realmente frita, né? Se você for levantar aqui, ó. Olha... Ela realmente está fritando. Ela vai mudar a cor. Tá? No caso aqui também, a gente está usando queijo prato, fatiado. Quem quiser usar a moçarela não tem problema. O clássico é com prato. Tá. Tá? Mas o pessoal varia também. Ela depende do lugar. Você, pessoalmente, prefere com a mortadela... Desculpa, com o prato ou com o moçarela? Eu gosto de queijo prato. Com o queijo prato. É um sabor diferente, né? É diferente. Aqui a moçarela, a gente está muito acostumado com a moçarela, né? Nos restaurantes, por exemplo, eu uso a moçarela sempre. Mas é que acho que é um paladar que a pessoa gosta mais. Mas eu, pessoalmente, coloco queijo prato. Quando era moleque, eu gostava de queijo estepe. Ah, eu estou claro. É um pouquinho mais gordinho também. Claro. Ó. Ela já criou aquela camadinha mais grossa. Vou colocar o queijo. Ah, põe tudo aí já. Isso, já põe direto aqui, ó. Vou diferenciar um pouquinho. A ideia aqui é o seguinte. Posso colocar... Se eu quiser tampar só para o queijo derreter... Pode. Eu posso. Ou eu posso deixar ele curtir aqui um pouquinho mais. Como eu quero deixar o meu lado mais fritinho, vamos deixar ele bonitinho aqui. Tem uma técnica legal que a gente usa para o restaurante. Eu coloco a tampa, eu jogo um pouquinho de água e fecho. Um pouquinho? Um pouquinho de água, um ladinho. Porque aí eu vou criar um vapor e o queijo vai derreter na hora. Tá. Tá? Ele chega até a escorrer. De tanto que ele... O vapor faz isso? É, de tanto que o vapor deixa ele derretidinho. Vai tão simples e tão gostoso, não? Olha que legal que já ficou aqui. Deixa eu pegar essas patas para não estragar a... Cadê o pratinho? Aqui. Pega esse pratinho aqui atrás para mim, por favor. Nossa. Sentiu o cheirinho agora, hein? Sentiu? Vou tirar do fogo. E já coloco aqui, ó. Isso para fazer em casa, batendo papo com a família sentada e tal. Fácil, rápido. Vamos cortar também? Vamos. Esse é o meio. Tirou, tirou. O clássico corte em diagonal. Em diagonal. Porque a gente consegue também ver os dois lados, né? Lá, se não me engano, a gente usa um pão um pouco maior, né? No Mercadão. Que é um pão que eles fazem só para o Mercadão. Ah, é? E ele acaba tendo bastante recheio e eu corto... O lanche de mortadeira eu corto bem no meio. Mas em geral, as pessoas dividem o sanduíche lá do Mercadão. Ah, eu não, eu sou gordinho. Eu não divido. Você come tudo aquilo? Ah, lógico. Mentira, você come tudo aquilo. Não, você foi até lá? Cheguei até aqui. O trabalho que eu vim fazer até aqui. É. As vezes que eu fui, eu precisei dividir, porque é muita comida. Ah, não, eu gosto de... Nós vamos em um restaurante... Eu e meu irmão, a gente gosta muito de um restaurante inês que tem na Liberdade. E... Que é muita comida. É um prato por pessoa. A gente sempre perde três. É um e meio. Aí minha esposa fala assim... Ela fala... Não, mas... Quando ela vai, né? Ah, mas três é muito. Foi por isso que ela não é muito. Me deixa. Aí quando ela percebe que a gente comeu os três e acabou na última garfada, ela fala... É realmente... Essa é a medida. Três é o ideal. Vamos para a mesa, meu querido? Vamos. Fefito, tia, vamos. Deixa eu cortar num pedacinho. Vamos, nossa. Você vai fazer mais alguma coisa aqui? Não, só vou cortar aqui. Não, só vou cortar. Dá licença. Como vai? Toda. A tia, a tia tá louca. Ela tá namorando esse lanche aqui desde que eu cheguei. Nossa, é tão beijo, né? Olha essa carinha. Ah, essa carinha. Nossa, que mesa linda. Que louça linda essa. Nossa, Regina, louça. Achei que viu, não tinha essa louça aqui antes. Nossa, que louça linda. Foi pra você. Ai, ai. Ai, ser linda. Diga, tia. A turba. O Fefito não come carne. Eu não como carne vermelha, desculpa. Tá falando que eu tô muito bronzeada. Eu achei também. Eu achei também que deu uma diferença no tom da pele de ontem pra hoje. A turba até me apelidou. Do quê? A vovó Azul. Nossa, agora que eu vi. Viu? Eu avisei. Viu? Ele falou nada pra não constranger. Ô, gente, vocês vão lá contar o segredo da tia, né? Ela acordou que era feriado, foi pra laje, pegou bandeja e ficou assim, ó. Não passou protetor. Tá assim, tia? Aquilo é zoeira, aquilo, né? Não, tá assim. Aquilo é zoeira. Tá falando grossa, tia. Aquilo é zoeira. Aí, é esse, ó. Esse é o retorno certo. Tá assim. Passou um pouquinho no som, né? Passou um pouquinho. Tinha uma noquecura. Tá parecendo aquela mulher do filme, quem vai ficar com merda, aquela que fica tomando sol, assim, com o cachorrinho. Bom apetite. Eu vou direto no recheio. Nossa. Natãozinho aqui, prepara. É. Tá bonita, tia. O de roast beef tá aqui? Tá. Tá os dois aí, tá os dois aí. Bom apetite. O turma tá aguentando. Tudo tá dando crise de riso. Vem mais perto de mim. Vamos fazer café com lente, ó. Nossa, se você encosta nele. Ai, meu Deus. Gente, o que que é isso? Sol, é sol. Versão black. Arthur. Nossa, né? Não, não que blackface não pode. Foi eu saquear ali mesmo. Não, é que eu tô um pouco mais puxada pro bronzeado. Ô, Arthur, no de mortadela você não colocou pepino. Não. Não, vai mesmo. Não, não vai mesmo. Achei que você tinha esquecido. Não, não, não vai mesmo. Não, vai mesmo. É, agora serve com ketchup, com mostarda, com molho de pimenta, que é bem gostoso também. Ketchup e mostarda. Tá, eu vou comer agora o... com queijo. Bem aí, tia. Ai, não tinha me visto ainda. Vou no olho cheio. Ai, que vergonha, turma. Mas por quê? Mas assim, toma, mas toma lá. Faz mal pra pele. Então, tô muito morena. Faz mal pra pele. Olha a resina. Quer um pãozinho com manteiga? Ah, eu quero. Tem uma manteiguinha aí, Tutu? Tenho. Ou com queijo, tanto faz. Olha a pele da resina. Vê se tem uma manchinha que tem na dó. Ela é pele de rica. Você tem que aprender com ela. O pele de rica é ótimo. É que faz mal. Você imagina a Regina na lade com bandeja assim embaixo do rosto pra bronzear tudo? Pra bronzear até a papada? Tardendo. Não tardendo. Não, não é de nada. Bom. Ai, turmaia. Vou para o recheio de... Tô passada. Tô passada. Mal passada ou bem passada? Bem passada. Tô bem passada. Bem passada. Ninguém tinha falado nada pra ti ainda? Eu fiquei quieta assim. Falei, nossa, errou um pouquinho no som. É que você ainda tomou banho... É, tomou sol de luva, né? Que você põe aqui, ó. Fica degradê. Olha a mão dela. Ó, degradê, gente. Ai, não tô olhando nem pro retorno. Nossa, senhora. Turma, meu céu. Ai, obrigada, Arthur. O Heitor falou que na hora que eu tava fazendo a pergunta pra o Aritá, que eu tava ali escuro ali. Esse creme de queijo... Gostoso, né? Arthur, do céu. Bom? Bom, tia? Muito bom. A tia tá meio assustada ainda. Tá comendo tudo ou só o recheio? Não, tô comendo tudo. Tô comendo só o recheio. Pode, né, Arthur? Você não vai se ofender com isso. Não, tá bom. A servida é um barato, viu? Eu vou fazer umas perguntas, hein? Eu adoro isso. Ah, nós tínhamos de lá com a barra da açaí, falando. Eu falei... Você quer falar? Ela falou... Akelmi? O que que eu falei? Akelmi? Akelmi. Eu fiz isso? É o nosso viajado. Akelmi? Do mesmo. Akelmi? Sério, né? É, é sério. É isso que eu achei divertido. Qual que é o seu preferido, tia? O com rosbife ou com mortadela? Eu sei que... Ai... Não precisa escolher se não conseguir. Eu... Ai, eu consigo. Eu gosto muito do rosbife. Nossa, é rosbife, é lagarto, né? Isso, lagarto. Se você quiser lagarto em casa, pode fazer com calango? Pode, é bastante... Pouca carne, né? Mas... Vai dar. É que você sabe que é uma carne, tipo lagarto, né? Aham. Lagarto é uma lagarto. Aham. Eu tô pensando se você prefere mais bem passado. Ai, eu tô... Eu vou ficar fazendo piada com a tia, gente. Desculpa. Nossa. Ai, tu... Bom, é maravilhoso. Eu acho que é maravilhoso. Vou pegar esse agora com o pepino. É legal que o pepino realmente faz uma diferença, né? Ele traz um pouquinho de... Eu prefiro com... Eu achei que eu ia preferir com mortadela. Mas eu preferi com o lagarto. É, com rosbife. É, bem legal. Bem legal. Acho que é por causa do queijo. Você quer saber? É por causa de tudo. Você já tá mais propenso ao queijo, né? Por causa do queijo, por causa do rosbife, por causa do pepino. Você que fez esse pepino mesmo? É, eu já tava... É, é simples de fazer. É bem simples de fazer. É, o durachá é o pepino japonês, né? Aonde que acha aqui em São Paulo? Ah, tem sacolão, você encontra bastante, hortifruti. Arthur, eu vou te falar uma coisa. Não tem o que eu procure aqui em São Paulo pra comprar que eu não encontre. Tudo. Verdade. Não é? De tempero, de frutas, de verduras, de... A tia até encontrou um bronzeador em spray. Alto bronzeador, né? Alto bronzeador. Vai lá na Liberdade mesmo, tem mercadinhos que deve ter o pepino, porque tem mercadinhos. Você falou que você fez? Uma grande variedade, e aí atravessa, vai naquele lugar lá de lojas de cabelo, já compro o bronzeador também. Mas esse pepininho é legal fazer já bastante, não é? Deixa ali. Isso, porque na verdade não dá tanto trabalho fazer, porque na verdade é colocar vinagre, açúcar e água pra cozinhar, até deixar ele curtir. Põe no vidrinho depois de conserva, fecha bem, isso aí dura aí, bastante tempo. Aquela batatinha em conserva é essa mesma mistura? Ah, que gostoso, é. Beleza mistura. Pode colocar algumas ervas dentro, alecrim, tomilho. Alho? Alho, sim, claro. Ah, que delícia, fica bem gostoso. Fica bem gostoso. E o rosbife é muito fácil de fazer, só não fiz no ar aqui, porque eu tenho que primeiro selar e deixar ele esfriar, senão vai sair muito suco de dentro da carne. Aí vai ficar seca. Então, mas enfim, não tem mistério. Você pega a carne... Alho e... Desculpa, óleo e manteiga. Vou fritar todos os lados dela, né? Sal, pimenta. Frito todos os lados da carne. Sal, pimenta na carne? Na carne. Tá. Vou fritar todos os lados dela, tiro e deixo descansar. Só isso. Não pode fritar muito, né? Esse é o segredinho? Não, pode fritar bastante. O que eu não posso é cortar logo depois de fritar. Mas como é que o meu linho fica cru se frita muito? Não, mas que eu só vou criar aquela camada por fora, né? Como eu tô com ela inteira, normalmente pra eu passar do ponto, né? Eu vou ter que fritar ela em bifes, né? Ou em medalhões. Ah, só de tapéça não vai passar. Só a peça não vai passar. Precisa demorar muito tempo pra passar ou até fazer no forno. Aí sim passaria. Tá. Mas só na frigideira não passa. Aí espera esfriar, depois corta. Você não vai comer? Já comi, já comi. Comi um lanchinho. Não, imagina, eu cozinho o dia inteiro, eu fico até enjoado com o cheiro de comida. Eu não aguento mais meu tempero, Regina, é difícil. Jura? É difícil. Nossa. Eu sou o rei de pidi-pits em casa. Escuta, sua mulher, cara, grávida. Gravidinha de gêmeos, dois meninos. Já escolheram os nomes? Então... É difícil escolher nome, não é? Então, eu pensei que colocava Fefito e Guilherme. Ah, jogou. Mas a tia falou que não gosta do nome da sobrinha dela, então... Ah, Fefito e Guilherme. É dois meninos? Dois meninos. Marco e Luca. Marco e Luca? Marco e Luca. Dois loirinhos. Imagina, ou é dois laranjinhos, dois amarelinhos. Vamos ver, porque ela é loirinha, né? É, né? É, né? Qual? Tor e Odin. Tor e... É, não dá. Tor e Odin, não dá. Não dá. Viking, gente. E ela tá passando bem? Tá bem. Porque gravidez de gêmeos é... Se ela tá bem magrinha, né? Então a barriguinha já tá... Ela tá de sete meses? Não, tá de cinco meses e meio. Ah, tá. Ainda tem um tempo aí pra fazer. Você tá dando trabalho? Eu não dou trabalho. Não pode deixar a grávida estressada. Eu não dou trabalho nenhum. Ela tinha que ter vontade de comer coisas estranhas? Pediu pra você fazer estranhas assim, não é estranhas? Diferente. A Pena gostava de banana de forma alguma. Não gostava. E agora ela já gosta. Ah, é? Banana e natura ou não? Banana e natura normalmente. Nanica e natura. E... Mas ela não teve nenhum desejo assim, bizarro ainda. Ah, um lanche de mortadela. Eu cheguei com o lanche, comprei a mortadela ontem, eu cheguei em casa e falei assim, traz de volta um pouquinho? Eu falei, não, eu compro no caminho de volta. Não, traz. Ela quer essa, ela falou, né? Eu quero essa. É. Leva um bem caprichado pra ela. É, mas é engraçado, porque alguns desejos... Ela não teve nenhum desejo bizarro assim ainda. Mas diferente do que ela costumava comer. Mas diferente do que ela costumava comer. Bom, eu, minha mãe teve desejo de comer coelho quando tava grávida de mim. E na época, assim, 81, né? Não tinha coelho pra vender. Aqui no Brasil? No Brasil. E aí, tinha coelho vivo, né? Então, você comprava vivo e o cara mesmo abatia, ele embava. Ai. E ela, o coelho viveu até uns 3 anos de idade lá em casa. Ai, que dor. Ela comprou ele vivo e falou, não, abate não, vou levar pra casa. Não, tá vindo a páscoa, ele vai botar uns ovos. E aí, ele ficava vivo até uns 2 ou 3 anos. Arthur, o seu Instagram é Arthur Sauer, Arthur com TH, Sauer, tudo junto. Sauer, S-A-U-R. É o Instagram. Isso. E o Facebook também. Mesma coisa, Arthur Sauer. Mesma coisa. Quem quiser me encontrar, tô sempre na LBUR. Tira minha hamburgueria, que é bem legal. Onde fica? Lá vem da Franca, 10,55. E agora, tô inaugurando o restaurante Santo André, que vai chamar Il Capo, que é bem pertinho da Rua das Figueiras. Nossa, você vai ter, então, um restaurante, uma hamburgueria aqui, um restaurante em Santo André, dois filhos. Dois filhos, um pra cada um. Não, mas vai para Santo André, é pra consultoria. Já estive também na hamburgueria, né? Porque sabe que eu já estive, a gente já... Convidada de ontem, eu imagino, né? Não, mano. Não falou, acredita, saiu correndo. Nossa! Não, não, mentira, não é do perfil da tia fazer isso. Foi no banheiro, fez xixi no trombone. Tem um trombone no banheiro? Não, é brincadeira. É a piada que a tia contava. Escuta, e você dá curta, pode acabar, perdão. Não, não, na verdade, a tia contava uma piada que ela foi num restaurante uma vez. Ah, é. Tem que estar mais clara até lá. Não conta clareamento da perna, não conta piada que ela foi. Não conta, a história não conta aqui. Arthur, e você dá curso a essas coisas? Bastante curso, faço bastante aula, bastante evento. Que horas você acha tempo com tudo isso? É, então. Agora com gêmeo, você tem que achar, né? É verdade. Eu já tenho uma francesinha, tenho uma francesinha de 12 anos já. Tá lá? Tá lá, tá lá, mora lá. Veio aqui já uma vez. Como que ela chama? A gente falou assim, nossa, como ela é educada. Eu falei, porque é o primeiro dia. Porque o segundo ela tá grudada no teto. Eu tô falando da E, mas eu lembro, ela esteve aqui, conversei demais com ela. Eu falo, né, francesa. Fala francês. O quê? A tia fala todas menos gregos. Como é, ça va? Ela falou, bien, eu falei, je, 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 Como que ela chama? Luizy. Luizy. Mas é doidinha, doidinha, doidinha. Por que doidinha? Ah, ela é super agitada. Ela é filha de quem é, né? Só pode ser louquinha. Mas acalma em pessoa. Isso, nada. É que ligou a câmera e ficou calmo. Jura? Você vê que a cadeirinha não para, a perna balançando. Não, mesmo na cozinha, muito tranquila. É o mental. É que tenho bastante experiência já, mas eu sou super agitada. Há quantos anos você cozinha? 15 anos já. Adicionalmente, 15 anos. Por isso que eu tô da artista, né? Todos os culinaristas que vêm aqui já estão fazendo isso há muito tempo. São treinados. É, não, são todos artistas. Que assim, nada dá errado. E olha que a gente, às vezes, né, tia? Às vezes a gente chega para ajudar, atrapalha. Imagina, tchut, 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 tchut. Não, mas o... E você reparou que todos dão em cima de mim, tchut. Todos dão em cima da tia. Isso é verdade. Todos e todas, né? Só todos. Tem uma que tem um... Ah, não, tem uma que não dá nem para nós. Uma penimba aí que... Mas vamos deixar isso para lá. Posso tentar adiverem quem quer? Pode. Pamela, óbvio. Pamela, óbvio. Não. E as duas são tão legais. Mas elas não se bicam, não tem jeito. Acho que é por isso, né? Devem ser parecidas. Muito parecidas. Parecidas. Tia, está com a boca vazia? Hoje. Porque eu sou mestre e fazer pergunta para a tia quando ela está mastigando. Quer falar da peça, quer falar das redes sociais? Fique à vontade. Ah, meu amor, obrigada. Eu quero convidar você de casa. Eu quero ver o olhar no monitor. Fala sem olhar para o monitor. Vai lá. Aproveito e tem um queijinho aqui. Sabe assistir? Estou fazendo a versão brasileira da vovozona. Vovozona vem de Brasil. Não, turma, brincadeira. Eu estou lá no Rutscobar. Vai lá me ver, domingo às sete e meia, com a tia, um show. É muito bacaninha e segue arroba garrando... Segue arroba garrando amizade, né, tia? Garrando amizade. A tia na versão bronzeada, tá linda. Tá linda, tia, tá linda. Um pouco diferente. Bota aqui de riso. Ai, pelo amor, eu não tinha ouvido. Ela não vai parar de rir. Eu não tinha ouvido. Fefito, suas redes. Gente, lê lá a minha coluna do Jornal agora. Zap. Tá também no site F5 lá da Folha de São Paulo. Mas, ó, me segue também no Twitter e no Instagram. Arroba Fefito. É Fefito com F, não com P, como umas bronzeadas falam por aí. Arroba Fefito. Vamos aproveitar e agradecer nesse dia de festa hoje, que é dia do aniversário da nossa TV Gazeta. Marinês Rodrigues. Sérgio Felipe. Silvio Alibari, também conhecido como o nosso querido Tico. Prazer fazer parte dessa equipe toda, não é? Verdade, muito bom. Família aqui, ó. Todos juntos. Pra você que está em casa, bom final de feriado e amanhã tem mulheres, às duas horas da tarde. E a gente espera você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho